Vim aqui pra decidir A minha vida tem que mudar A inteligência me faz refletir Que eu nasci pra conquistar Eu vou ouvir a voz de Deus Fazer a minha parte e provar a minha fé Mas uma coisa não vou aceitar Que a minha vida continue assim A revolta no meu peito se acendeu Tuas promessas de vitórias não envelhecerão Meu Deus, eu não saio daqui Sem alcançar a resposta do que eu vim buscar Não importa como vai acontecer Se o céu vai baixar ou o sol parar Mas uma coisa eu tenho certeza Minha vitória eu vou alcançar Deus proverá Na vida de quem perseverar Quem usar a fé neste lugar O impossível vai acontecer Deus proverá O impossível vai acontecer A revolta no meu peito se acendeu Suas promessas de vitórias não envelheceram Meu Deus, eu não saio daqui Sem alcançar a resposta do que eu vim buscar Não importa como vai acontecer Se o céu vai baixar ou o sol parar Mas uma coisa eu tenho certeza Mas uma coisa eu tenho certeza Minha vitória eu vou alcançar Deus proverá Deus proverá Na vida de quem perseverar Quem usar a fé neste lugar O impossível vai acontecer Deus proverá Vim aqui pra decidir A minha vida tem que mudar A inteligência me faz refletir Que eu nasci pra conquistar Eu vou ouvir a voz de Deus Fazer a minha parte E provar a minha fé Mas uma coisa não vou aceitar Que a minha vida continue assim A revolta no meu peito se acendeu Tuas promessas de vitórias não envelheceram Meu Deus, eu não saio daqui Sem alcançar a resposta do que eu vim buscar Não importa como vai acontecer Se o céu vai baixar ou o sol parar Mas uma coisa eu tenho certeza Minha vitória eu vou alcançar Deus proverá Na vida de quem perseverar Quem usar a fé neste lugar O impossível vai acontecer Deus proverá Na vida de quem perseverar Quem usar a fé neste lugar O impossível vai acontecer A revolta no meu peito se acendeu Suas promessas de vitórias não envelheceram Meu Deus, eu não saio daqui Sem alcançar a resposta do que eu vim buscar Não importa como vai acontecer Se o céu vai baixar ou o sol parar Mas uma coisa eu tenho certeza Minha vitória eu vou alcançar Deus proverá Na vida de quem perseverar Quem usar a fé neste lugar O impossível vai acontecer Deus proverá Na vida de quem perseverar Quem usar a fé neste lugar O impossível vai acontecer Eu vou alcançar Amém Amém Legenda Adriana Zanotto